A apresentação de hoje vai ser conduzida pelo Rogério Techima, na parte inicial, na parte introdutória, e pelo Vinícius Nogueira, a parte de demonstração, uma parte mais prática desse assunto que a gente vai abordar hoje, que é esse assunto sobre o sistema de gestão de mudanças e backup automático no chão de fato. Ainda teremos mais um webinar pela frente, voltado para a parte de racionalização de alarmes, e além desse webinar sobre racionalização de alarmes, a gente também vai ter uma repetição dos dois primeiros webinars dessa série, e tiveram uma presença muito interessante, mas muita gente deixou de assistir e gostaria de uma repetição deles para poderem assistir, então a gente vai repetir o webinar de IFIX e o webinar do História, o webinar de Supervisão e Controle e de Banco de Dados Industrial. No final, no último slide, o Techima passa aí para vocês as datas direitinho, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e espero que amanhã seja produtiva para vocês. Dúvidas? Escrevam aqui no chat, a gente vai respondendo sobre medida e sobre a demanda de vocês. E ao final das apresentações e da demonstração, a gente abre também para quem quiser perguntar, mesmo pelo microfone, né, ou se sentir mais à vontade, vai pelo chat mesmo, tá? Valeu, pessoal. Techima, por favor. Bom, obrigado, Paiola. Bom dia a todos. Como o Paiola disse, o meu nome é Rogério Techima e, juntamente com o Vinícius, eu estaria apresentando para vocês a nossa solução de gerenciamento de mudanças. E, antes de entrar no tema dessa solução, eu vou falar um pouquinho da nossa empresa, a Aquarius Software, que a maioria de vocês já deve conhecer. A Aquarius, ela é uma empresa 100% nacional, que já está aí no mercado há mais de 35 anos. Hoje, ela é referência em tecnologia, produtos e serviços para automação industrial e gestão de produção. A gente conta aí hoje com vários especialistas que têm as mais diversas formações em tecnologia de informação, automação e operação. E, junto com a nossa equipe de especialistas, nós trabalhamos também com uma rede de integradores parceiros, que são os nossos Solutions Providers. Então, junto com eles, nós estamos dentro dos nossos clientes finais, dando as melhores soluções, dando apoio técnico. E, juntamente com os nossos integradores, nós também temos os nossos parceiros tecnológicos, que são esses que estão aqui embaixo. Eu vou falar rapidamente sobre eles, começando aqui pela esquerda. Nós temos a Advantec, que é o nosso parceiro de hardware. Então, eles trabalham com IHMs industriais, dispositivos de IoT, gateways, conversores de protocolos. Nós temos também a Max Solutions. A Max Solutions, a gente trabalha com uma solução de gerenciamento de sistemas de alarmes, que, inclusive, vai ser o tema do nosso próximo webinar, da semana que vem. Então, eu vou deixar vocês aqui na expectativa. Nós temos a Alvesy, que é a solução do tema de hoje, que é a parte de gerenciamento de mudanças. Então, eu vou detalhar mais para frente. Temos a Matricom, a PC. A Matricom, ela possui centenas de drivers de comunicação para diversos tipos de protocolos e fabricantes de equipamentos. A Control Station, nós trabalhamos com duas soluções deles, que são o Plantest e o Loop Proton, que são, respectivamente, para gerenciamento de malhas e sintonias de P&D. A PTC, a PTC tem uma solução muito bacana, que a gente trabalha com soluções de realidade aumentada. Essa solução permite aí uma maior integração com outros sistemas industriais, por exemplo, sistemas de escadas, sistemas de banco de dados industrial, como História, e outros sistemas. Temos a Kaspersky. A Kaspersky, ela trabalha com Cyber Security, ou segurança industrial. O Team Manager. O Team Manager, temos a solução de gerenciamento de Team Clients no ambiente industrial. A GE, a GE Digital, que é o nosso parceiro aí de longa data, desde 2002. Então, nós trabalhamos com as soluções desde sistemas de supervisão e controle, como o iFix, ou Simplicity, banco de dados industrial, História, a parte de MES, que é o plant de applications, gestão de procedimentos. Então, são uma série de soluções. E, por último, nós temos a Transpara, que trabalhamos com a solução de visual KPI para gestão de KPIs. Em seguida, pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês, onde mostra, de uma forma resumida, como que a gente pode trabalhar com as diversas informações que a gente pode coletar dos mais diversos sistemas e transformar isso em algum tipo de informação e disponibilizá-las isso para o cliente final, de acordo com a sua necessidade. Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, eu não sei se o som foi para vocês aí do vídeo, mas, em resumo, é isso. Então, Aquarius pode coletar essas informações dos vários sistemas e trabalhar isso de alguma forma e disponibilizá-las para o usuário de acordo com a sua necessidade. Então, entrando aqui no tema do nosso webinar de hoje, falando aqui da parte da solução de gerenciamento de mudanças. Então, eu vou começar aqui com alguns conceitos. Quando eu estou falando de sistema de gerenciador de mudanças, eu estou falando de gerenciador de mudanças de software. E aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês para a gente refletir juntos aqui. O software, o software de uma empresa, por exemplo, ele é um ativo da empresa? O que é um ativo da empresa? É um item que faz parte do patrimônio da empresa. É um bem da empresa. Então, vamos pensar juntos aqui. Muitas pessoas pensam que um ativo da empresa muitas vezes é algo que eu consigo ver fisicamente apenas. Por exemplo, um equipamento, uma máquina. Só que as pessoas às vezes esquecem que esses equipamentos ou essas máquinas dependem do software que estão dentro delas. Outro ponto também é que, para você poder usar um software, o cliente precisa adquirir uma licença, precisa adquirir um direito de uso. Então, muitas vezes, o valor desse software, o valor desse investimento é muito mais alto do que aquele equipamento. Então, a resposta é muito simples. A resposta é sim. O software, ele é um ativo, ele é um patrimônio da empresa e é um patrimônio que a gente precisa cuidar. Então, quando eu estou falando de um sistema gerenciador de mudanças, eu estou falando, na verdade, da gestão de ativos de software de automação de uma empresa. Então, agora, pensando no software como um patrimônio da empresa, um bem da empresa, eu vou colocar para vocês aqui algumas situações que talvez vocês já passaram e essas situações mostram que talvez a gente não esteja cuidando adequadamente desse patrimônio, desse software. Então, que situações são essas? Por exemplo, você já teve problemas em encontrar um programa ou uma configuração quando precisava colocar uma máquina para rodar? Por exemplo, você tem já várias máquinas rodando, os softwares são iguais, mas você compra mais uma máquina e cadê o programa? Então, é uma situação que pode acontecer. Ou você perdeu algumas de suas alterações no programa porque outra pessoa sobrescreveu o seu trabalho, você está trabalhando lá no seu projeto, o seu colega de trabalho está trabalhando no mesmo projeto, vocês não se conversam e ele sobrescreve o seu trabalho, você perde o dia inteiro. É muito comum também. Você fica gastando muito tempo fazendo backups manualmente. Então, imagina, você trabalha numa empresa que tem centenas e centenas de equipamentos, como é que você vai fazer o backup manualmente disso? Se é que, de repente, você já pensou nisso, de repente, você nunca fez backup de nada. Uma outra situação, na correria do dia a dia, por exemplo, você carregou um programa errado ou desatualizado, causando uma falha no processo ou uma parada de produção. Então, isso é muito comum, mais do que a gente imagina. E, por último, aqui, eu acredito que seja a pior situação que poderia acontecer, não existia um backup dos programas quando ocorreu uma falha, resultando em uma parada mais prolongada. Então, essas são situações que ocorrem, são muito comuns, e mostram que, às vezes, as pessoas não pensam que o software é um patrimônio que eu preciso cuidar. Então, aí, eu entro com o conceito de um sistema de gestão de mudanças. Então, quando eu penso em implementar um sistema de gestão de mudanças, o que o meu sistema de gestão de mudanças precisa gerenciar? Basicamente, ele precisa gerenciar aplicações, documentos e programas. Então, quando eu estou falando desses itens, eu estou falando mesmo de maneira geral. Então, aplicações, podem ser aplicações de supervisório, configurações de equipamentos específicos, documentos. Podem ser documentos do Word, do Excel, arquivo CSV, PDF. Programas, podem ser programas de CLPs e outros programas de equipamentos específicos. Mas não adianta nada eu implementar um sistema de gestão de mudanças se eu não puder ter, por exemplo, um controle de acesso. Então, quem é que pode acessar essas informações quando eu tenho um sistema de gestão? Ou ainda, um controle de mudança. Então, também, cada usuário que acessa o meu sistema de gestão de mudanças, ele precisa ter acesso, eu preciso determinar o que ele pode mudar dentro do meu sistema. E, além disso, o meu sistema também precisa ter um dispositivo fácil de tal forma que eu consiga fazer backup das minhas aplicações de forma rápida e também a restauração do meu sistema, caso de algum daqueles problemas que eu citei para vocês anteriormente. Então, como é que funciona essa tecnologia de gestão de mudanças? O que ela precisa ter como características? Primeiro delas, rastreadibilidade. Então, eu preciso saber tudo o que acontece dentro do meu sistema. Então, desde o momento que eu faço o login do meu sistema, a partir do momento que eu crio um projeto, que eu faço uma alteração, eu crio uma versão nova. Então, tudo isso daí precisa ficar registrado. O armazenamento centralizado. Então, eu vou mostrar nos slides a seguir um exemplo de arquitetura que vai mostrar que todos os meus projetos ficam centralizados. Controle de segurança. Então, eu já comentei. Eu preciso determinar o que cada usuário pode fazer dentro do meu sistema. O sistema também é compatível com a norma 21 CFR parte 11. É uma norma muito utilizada aí nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Backup automático, claro. Então, não adianta também eu querer fazer a gestão de todos os meus aplicativos se eu não tiver ali um dispositivo que possa fazer o backup automático das minhas aplicações e poder comparar esses backups que eu faço com relação ao que eu tenho no meu servidor. E a parte de recuperação de desastre, claro. Então, citando novamente aquelas situações que eu comentei, se acontecer alguma coisa, eu preciso rapidamente restaurar o meu projeto. Então, eu preciso ter essa característica dentro do meu sistema. E falando um pouquinho da arquitetura do meu sistema de gestão de mudanças, basicamente, o meu sistema é composto por um servidor. Esse servidor é onde concentra todas as minhas aplicações e configurações, tanto dos meus projetos quanto configurações de segurança. A partir do servidor, onde eu faço a automatização de todos os meus backups e as comparações. Então, eu posso fazer backup dos meus aplicativos e compará-los com o que eu já tenho no meu servidor. E também, ele é composto pelas minhas estações clientes, que são basicamente quem? As estações que precisam obter as informações do servidor para apresentar ao usuário. Então, eu sempre vou ter a garantia de ter a versão mais atual daquele projeto. E lembrando que essas estações clientes, são essas estações que possuem o aplicativo a ser gerenciado. Então, como exemplo aqui, se eu quiser gerenciar, por exemplo, um programa de CLP, a minha estação cliente é que precisa ter instalado o meu programador daquele CLP. e com diferentes níveis de acesso. Então, cada estação cliente, eu posso determinar um acesso diferente para acessar, por exemplo, determinados tipos de projetos que estão no meu servidor. Bom, transformando essas informações aqui desse slide na forma de um desenho de arquitetura, eu mostro aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o meu servidor, como eu falei, que é onde eu tenho concentrado todos os meus projetos. e eu tenho as minhas estações clientes que obtêm as informações do meu servidor e faz as alterações necessárias dentro dos meus dispositivos. Eu tenho aqui, como exemplo, na minha rede, alguns CLPs. Eu tenho aqui também, como exemplo, CLPs que eu posso falar aqui que são CLPs offline ou CLPs que estão em áreas isoladas. E eu tenho um notebook aqui de manutenção que, eventualmente, também faz a manutenção desses CLPs que estão em áreas dedicadas. O detalhe que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte. Nesse tipo de arquitetura, se a gente for pensar bem, onde eu tenho meus equipamentos em rede, as minhas estações clientes que fazem a manutenção do meu sistema ou o meu notebook que, eventualmente, precisa se conectar diretamente lá no meu CLP, lá na minha área isolada. Se a gente for pensar bem, esse tipo de arquitetura, muito provavelmente, a maioria de vocês, clientes, já possui essa arquitetura na empresa de vocês. O que é a novidade aqui quando eu implemento um sistema de gestão de mudanças? É o meu servidor. Então, é o meu servidor onde vai estar concentrado as minhas informações, os meus projetos. O resto, vocês, muito provavelmente, já têm. Então, quando eu penso em implementar um sistema de gestão de mudanças, o que eu quero mostrar para vocês é que eu não preciso fazer grandes alterações da minha arquitetura, porque a grande maioria já tem isso daqui. Você já tem os equipamentos em rede, você já tem as estações de engenharia. O que precisa é colocar o servidor, só que, além de colocar o servidor, não é simplesmente instalar e está tudo funcionando, não. O que acontece aqui, que eu vou mostrar no slide a seguir, é que acaba mudando um pouco a forma, o procedimento de como eu gerencio essas aplicações. Porque, até então, o que normalmente as pessoas estão acostumadas? Ah, eu tenho o meu notebook aqui de engenharia, né? Se precisar fazer alguma alteração, eu vou pela rede e acesso o meu CLP e faço a alteração que eu preciso. Ou, se eu tiver, por exemplo, o meu notebook que precisa alterar alguma configuração do meu CLP que está offline, eu vou lá na cara do CLP e faço essa alteração. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema de gestão de mudanças, esse procedimento, ele muda um pouco. De que forma, né? Então, agora, eu vou entrar aqui falando especificamente da nossa solução de gestão de mudanças, que é o VersionDog. Então, falando aqui novamente, né? Mas mostrando de uma outra forma, eu tenho aqui o meu servidor do VersionDog, onde eu tenho concentrado todos os meus projetos e tenho a minha estação cliente, que é a que faz a manutenção no meu sistema. Então, como é que seria esse novo procedimento? Basicamente, não é muito diferente do que você já faz atualmente. O que vai acontecer é que você vai fazer um passo a mais. E qual que é esse passo a mais? Antes de você fazer as alterações nos dispositivos que você precisa, você vai precisar acessar o meu servidor do VersionDog para poder pegar aquela versão do meu projeto mais atualizada. Então, a partir do momento que eu pego essa versão mais atualizada, eu estou fazendo uma operação que a gente chama de checkout. Então, eu pego esse projeto na versão mais atualizada, faço as alterações necessárias e a partir dessa estação eu posso fazer o download nos meus equipamentos. Lembrando que é nessas estações clientes onde eu tenho os programadores dos dispositivos que eu estou alterando. Depois que eu fiz as alterações necessárias, eu devolvo essa nova versão do meu programa para o meu servidor do VersionDog numa operação que a gente chama de check-in. Então, resumindo, para pegar o meu projeto, para iniciar o meu procedimento, eu pego o meu projeto através do checkout, faço as alterações necessárias e depois eu devolvo para o meu servidor através de uma operação chamada check-in. E a partir do servidor também, eu posso configurar para ele fazer automaticamente os backups das aplicações que eu tenho aqui. Claro, precisa estar tudo em rede, mas o servidor pode ser responsável por esse backup automático. Então, ele faz o backup automático e depois ele compara com as versões que ele já tem aqui no próprio servidor. E falando um pouquinho aqui sobre as estações clientes, eu tenho duas interfaces possíveis para a minha estação cliente. A primeira delas, que a gente chama de user client, é uma interface onde eu consigo visualizar todos os meus projetos e todos os detalhes desses projetos. Então, por exemplo, todas as versões daqueles projetos, todos os comentários que foram colocados em todas as versões. Essa interface, ela não precisa de instalação, então é acesso via web. Então, é uma interface que realmente consegue mostrar todas as informações do servidor. E eu tenho uma outra interface que a gente chama de easy client, que na verdade é uma interface simplificada. Então, ele também vai me mostrar as informações dos projetos que estão no meu servidor, só que de uma maneira simplificada. Então, por exemplo, se eu pegar lá um determinado projeto, ele só vai me mostrar a última versão daquele projeto, daquele programa. Então, cada usuário vai escolher aí qual que é a interface que ele acha mais fácil trabalhar. Mas ele tem a opção de trabalhar com essas duas interfaces. Bom, além das interfaces clientes, a gente também tem uma funcionalidade chamada Smart Compare, que basicamente é um relatório de comparação entre as versões do meu projeto. Então, basicamente, eu posso selecionar as versões que eu quero comparar. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas eu tenho aqui um programa de CLP, um programa ladder, onde eu estou comparando duas versões daquele projeto. E eu consigo visualizar que em uma das versões eu tenho aqui um contato, um contato. Então, ele acusa aqui uma diferença. É claro que esse exemplo aqui, eu estou falando de um programa ladder, um programa de CLP. Então, para cada tipo de aplicativo, eu vou ter um relatório diferente. Então, eu posso ter relatórios diferentes para outros tipos de CLPs, outros tipos de aplicativos. Então, cada aplicativo que é suportado pelo VersionDog vai me mostrar um relatório diferente. Então, falando aqui de algumas, mais algumas características do meu sistema de gestão de mudanças, que é o VersionDog, eu já até cometei algumas delas. Então, eu posso configurar uma autorização para mudança de acordo com a norma 21 CFR parte 11. Então, essa norma, basicamente, é como se fosse uma assinatura eletrônica. Então, eu preciso de níveis de aprovação para alterar qualquer mudança. Eu posso adicionar comentários em todas as versões, em todas as alterações que eu faço nos meus projetos. E uma característica também importante é que ela registra todos os eventos que o usuário faz. Então, absolutamente tudo, desde o momento do login, as alterações nas versões, de configurações. Então, é como se fosse um dedo duro. Então, ele registra quem, o que, onde e quando fez a mudança. Então, isso é importante nessa gestão de mudanças. Então, eu preciso ter um controle completo. Além disso, falando aqui um pouquinho da parte de versionamento dos meus programas. Então, eu dei alguns exemplos, versão 1, versão 2. Então, como é que funciona isso? O VersionDog, ele é capaz de manter todas as versões antigas dos meus programas. Então, e esse versionamento, essa numeração é automática. Então, quando eu crio um projeto, ele vai criar lá a versão 0 daquele projeto e toda alteração que for feita, a numeração é automática. Ele vai criar a versão 1, a versão 2, a versão 3 e quantas versões forem necessárias. Então, eu consigo comparar essas versões. Por exemplo, eu posso comparar a versão 1 com a versão 2, a versão 2 com a 10, a 2 com a 30. Posso comparar qualquer versão que esteja, comparar a versão que esteja no servidor com a versão que está rodando no CLP. Então, realmente, eu posso comparar qualquer versão que tenha no meu projeto. Além disso, também, ele detecta os acessos não autorizados. Então, naquela parte de backup automático. Então, acabou aquela parte, aquele procedimento que a gente fazia antigamente de pegar e, se eu precisar fazer uma alteração diretamente na cara do CLP, o sistema do VersionDog vai ser capaz de detectar esse acesso não autorizado. Então, ele vai fazer o backup disso e vai detectar que aquela versão, por exemplo, que está rodando no meu programa é diferente do que está no servidor do VersionDog. E aí, eu posso avisar, por exemplo, o administrador do meu sistema através de um envio de e-mails. Então, ele tem essa tecnologia de poder detectar todo e qualquer tipo de acesso não autorizado. Isso, eu tenho aqui, na verdade, mais um exemplo aqui de um relatório de comparação de versões. Então, novamente aqui, eu estou comparando duas versões de um programa ladder. Então, não sei se vocês conseguem enxergar. Eu consigo, eu estou comparando a versão 44 com a versão 43 e nessa versão 44 eu tenho um contato a mais. Lembrando que esse tipo de relatório, ele pode ser diferente de acordo com o dispositivo ou de acordo com o projeto que você está gerenciando. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, na verdade, é uma parte de todas as tecnologias que o Version Dog é compatível hoje. Então, eu tenho aqui uma série de fabricantes de CLPs, sistemas escadas, vocês veem aí que são os principais de mercado e muito mais, então, não caberia tudo aqui nessa lista. Dispositivos, drivers, robôs, arquivos, documentos, imagens de PCs. Então, é uma série de dispositivos e fabricantes. Aí, você pode me perguntar, ah, mas eu tenho aqui um equipamento muito específico, eu fabrico aqui um determinado equipamento e eu não estou vendo na lista. O Version Dog é compatível? Então, ele tem também uma funcionalidade que permite você acrescentar o projeto ou o dispositivo que você quer gerenciar. Então, se eu tirasse toda essa lista e colocasse assim, olha, eu consigo gerenciar qualquer programa? É possível. Então, ele também tem essa capacidade de acrescentar tipos de projetos que eventualmente não está sendo listado. Bom, então, falando aqui de uma forma resumida, então, por que eu deveria usar um sistema de gestão de mudanças como o Version Dog? Primeiro, a parte de backup. Então, eu vou ter certeza onde estará o meu backup mais atualizado e que aquele backup, aquela versão daquele programa é a versão atual, é a versão que está funcionando no meu sistema. A rápida recuperação de desastres. Então, lembram de novo daquelas situações que eu comentei lá no começo. Se acontecer alguma falha em algum equipamento, eu preciso ter um mecanismo que faça eu recuperar rapidamente o meu sistema. A rastrabilidade, já falei, então, ele é capaz de rastrear tudo que é feito dentro dele. A parte de versionamento, então, a criação de versões é automática. A redução substancial da perda de produção, então, eu estou diminuindo as minhas paradas porque não vai acontecer mais daquela situação de eu não saber onde está o meu backup mais atualizado e a compatibilidade com diversos dispositivos e sistemas de acordo com o que eu mostrei no último slide. Pessoal, então, para finalizar essa primeira parte do webinar, eu vou mostrar para vocês aqui alguns clientes que já utilizam essa ferramenta, o version dog, são clientes mundiais. vocês percebam aí que são clientes de diversos segmentos. A partir de agora, eu vou passar aqui a palavra para o Vinícius, ele vai demonstrar um pouco do version dog para vocês na prática e no final da apresentação eu volto para as considerações finais. Vinícius, você está me ouvindo? Estou sim, deixei uma... Então, eu vou deixar com você aqui. Vou deixar com você aqui, então. Está ótimo, então. Bom, bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Vinícius. Obrigado, Texima, pela introdução. Texima, você me dá um feedback, por favor, se você está visualizando a minha tela. Estou sim, Vinícius. Perfeito. Está ótimo. Bom, pessoal, nessa parte a gente vai fazer uma demonstração do version dog, algumas funcionalidades que a gente tem dele, desde a utilização, a criação de um componente dentro do version dog até a parte de relatório, a parte herencial dele. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que, por exemplo, essa estação que vocês estão vendo agora é a estação de engenharia que vocês têm na manutenção, que vocês utilizam todo dia para fazer algum tipo de atualização ou algum tipo de manutenção nos componentes que você tem aí na planta de vocês. Componente, esse nome, dentro do version dog entenda-se como a menor parte de um dispositivo de automação. Então, o componente para o version dog é o seu CLP da utilidades é um componente, a sua IHM na produção é um outro componente, um robô é outro componente, então, isso é um componente para o version dog. Nessa nossa estação de engenharia, eu tenho todos os meus softwares instalados, que eu tenho normalmente, eu tenho lá os meus softwares para manutenção de supervisório, de CLPs, de HMs, robôs, enfim, tenho tudo aqui dentro da minha estação de engenharia, e nessa estação de engenharia é onde eu instalo o meu client do version dog. Ele pode ou não ser instalado, você consegue utilizar ele através de um pendrive, por exemplo, esse client, mas se você preferir, você pode instalá-lo também em uma aplicação bem pequena. Vou abrir aqui o meu user client, como o Teshima havia comentado, é uma das interfaces que você tem disponível para o version dog. Vou entrar com o meu login com a minha senha, a primeira coisa que a gente consegue observar aqui, eu vou utilizar as mesmas credenciais que eu tenho hoje em dia na Aquarius. Então, eu entro com o mesmo usuário e senha que eu tenho aqui na empresa, por quê? Porque ele é compatível com o AD. Então, você consegue fazer um link do version dog com o AD que vocês têm aí na empresa. Vocês vão utilizar o mesmo usuário e a mesma senha e, lógico, dentro do version dog a gente consegue fazer uma série de restrições de acesso para determinados usuários, determinadas áreas. Por exemplo, o usuário do Vinícius consegue ver todos os componentes que você tem em uma área de utilidades e o do Teshima consegue ver todos os componentes que tem em uma área de laminação, por exemplo. A gente consegue fazer esse tipo de separação por usuário. A partir do momento que a gente abre o version dog, notem que ele está todo em português. Ele é totalmente traduzido para português Brasil, não português de Portugal. E ao nosso lado esquerdo aqui, a gente observa o que a gente chama de Sistentri. Qual é o intuito dela? A gente cria como se fosse pastas dentro da planta de vocês mesmos. Então, imagine que eu tenho uma pasta chamada Aquarius, dentro dela tem a área de produção, dentro da área de produção eu subdivido essas áreas em sub-áreas. Por exemplo, a minha área 1, lá dentro eu tenho todos os meus componentes do version dog. Então, dentro da minha área 1 eu tenho um CLP da Siemens, tenho um Supervisório em Touch, tenho um ICC Flexible, dentro da minha área 3 eu tenho um CLP baseado em Coaches, enfim. Aqui eu vou criando a minha árvore de projeto dentro do version dog. Claro, isso eu vou fazer essa carga inicial do version dog eu faço apenas uma vez. Feito essa carga inicial eu utilizo ele normalmente como eu utilizaria no dia a dia de manutenção. Só para mostrar para vocês como é simples essa carga inicial feita dentro do version dog, vamos imaginar que a gente acabou de fazer um startup e o integrador entregou para a gente a última versão de um CLP de uma máquina X que a gente tem na empresa. E a gente vai fazer a carga dessa máquina dentro do version dog para a partir desse momento o version dog passar a versionar, fazer backup automático, gerir toda a parte de relatórios, enfim, o version dog vai cuidar disso para vocês. Bom, como é que eu faço essa carga inicial aqui de um CLP que eu tenho, por exemplo, que a gente acabou a nossa startup, eu tenho aqui um CLP RX3i com Machine Edition e eu vou fazer a primeira carga dele dentro do version dog para entender como é que funciona o Smart Compare e as demais funcionalidades do version dog. Vou abrir aqui a minha planta Aquarius. Dentro da planta Aquarius mesmo, clico com o direito em cima dela, novo componente. Quando eu clico em novo componente, ele lista para mim uma série de opções de componentes que eu tenho dentro do version dog que são aqueles que o Testima mostrou para a gente que são compatíveis com o version dog. Então aqui eu tenho o Atlascópico, o BNR, GE, iFix, enfim, tem uma série deles. Dentro de cada um deles eu tenho os meus tipos de componente. Então como eu vou trabalhar aqui com o CLP da GE, vou vir aqui em Machine Edition e vou deixar esse mesmo nome de CLP, posso colocar mais algumas informações aqui sobre a minha planta, sobre o meu projeto, o país, enfim, colocar algumas informações adicionais, criar componente. Bom, eu tenho agora o meu componente aqui, o meu Machine Edition, o que eu vou fazer? Vou minimizar aqui a minha tela, vou pegar o backup que o meu integrador me entregou, ok? Simplesmente drag and drop. Eu arrasto a minha pasta para dentro do meu componente. Então, a partir de agora, o meu backup, a última versão, está dentro desse componente. O que a gente vai fazer para gerar essa carga inicial dentro do version dog? A gente vai criar a versão base e executar o check-in. O que é isso? A partir do momento que eu clico aqui em criar versão base e executar o check-in, ele cria a versão zero do version dog e o check-in é ele pegar as informações que eu tenho nessa estação de engenharia aqui que a gente está trabalhando e ele vai jogar essas informações lá para dentro do nosso servidor do version dog. A partir desse momento, ele cria a primeira versão com a data e hora e o usuário que a gente acabou de fazer essa nova versão. Então, a partir desse momento, a gente já fez a primeira carga inicial no version dog. Óbvio, essa primeira carga a gente só faz a primeira vez quando a gente parte a planta, digamos assim, para você trabalhar com o version dog e depois disso é a lida normal que você tem com os aplicativos. Como seria essa lida normal? Imagine que, por exemplo, passaram-se alguns dias e a gente precisa fazer a inclusão do sensor 1 em uma nova esteira na nossa máquina. O que a gente faria? viria aqui no nosso CLP que a gente acabou de criar e o que eu vou fazer? Aqui em cima, checkout. Quando eu peço para fazer checkout, o que ele faz? Dentro da minha estação de engenharia, ele se conecta lá no meu servidor do version dog e baixa para a minha estação de engenharia a última versão que eu tenho desse componente. Nesse caso aqui, eu só tenho uma versão, ele baixa a versão 1. Depois a gente dá uma olhada nos outros tipos de componente. Bom, então, eu tenho ele aqui na minha máquina de engenharia, agora que eu acabei de fazer o meu checkout. Em seguida, o que eu faço? Abrir com o editor. Quando eu clico em abrir com o editor, ele já identifica para mim que eu estou tentando abrir um projeto que é baseado em Machine Edition e como eu tenho o Machine Edition instalado aqui na minha máquina de engenharia, ele abre e carrega já para mim automaticamente esse projeto. E isso aconteceria a mesma coisa independente do tipo do componente. O version dog é compatível com diversos tipos de componentes. Então, imagina que a gente está abrindo um S7400, ele vai abrir o Step 7, um Control Logix SLC500, ele vai abrir o 500, vai abrir o Studio 5000. Enfim, ele identifica o tipo de componente que você está tentando abrir e ele abre para você automaticamente dentro do programa carregado. Eu vou vir aqui dentro do meu programa e vou fazer algumas alterações que vai ser aquela inclusão do nosso novo sensor que a gente havia comentado. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui o sensor 1, vou endereçar esse novo sensor, sensor 1, vou colocar o endereço qualquer aqui nele, só para a gente dar uma olhada na parte do Smart Compare ficar um pouco mais rico com algumas informações de tags dentro do meu PLC, pegar uma área de memória qualquer aqui, uma M mesmo, enfim, fiz as alterações que eu precisava fazer lá na minha máquina, descarreguei na minha máquina, terminei meu trabalho. Então, salvo aqui o meu projeto dentro do meu Machine Edition como eu faria normalmente. Depois que eu fechei aqui o Machine Edition, ele volta lá para a minha parte de edição dentro do Version Dog. Qual o nosso próximo passo aqui? A gente já fez o Checkout, a gente já abriu com o editor, o próximo passo é criar uma nova versão, já que a gente fez uma alteração. Quando eu mando ele criar uma nova versão, o que ele faz? Justamente o Smart Compare que o Teshima havia mostrado para vocês. Ele faz uma comparação gráfica entre a versão 1, que é a última versão que eu tenho dentro do meu servidor, com a versão 2, que é a que eu acabei de fazer a alteração. Isso ele me dá a nível de Network. Então você pode perceber aqui que ele pega lá, por exemplo, dentro do bloco Main, a Network 1. Isso, lógico, de acordo com a característica de cada um dos CLPs. Imagine que seja um CLP das FIMES, ele vai entrar dentro de cada um dos OBS, FBs, SFCs, enfim. E ele dá para a gente aqui visualmente com a alteração. Além disso, por exemplo, também aquela variável que eu havia criado. Está vendo? A Sensor 1, ela não existia na minha versão 1, mas existe na minha versão 2 com todas as informações que eu tenho da nossa tag. Inclusive com aquela área de memória que eu havia colocado que é a M23. Feito isso, o que eu faço? Eu tenho algumas linhas de comentários aqui em cima. Essas linhas podem ou não ser obrigatórias. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que as minhas mudanças, o meu motivo de mudança foi a inclusão do Sensor 1. Nos comentários eu vou falar que foi, sei lá, inclusão do Sensor 1 na máquina X. E aqui eu posso detalhar mais ainda, por exemplo, quais foram os comentários que eu tenho dessa Network 1. Posso detalhar mais ainda quais foram os comentários que eu tenho relativos a essa memória, por exemplo. Está ok? Então, feito todos os comentários que eu tenho desse meu projeto, o último passo nosso é criar a versão e executar o check-in. O que é isso? Ele vai criar para a gente a versão 2 desse componente e vai executar o check-in. Ele vai pegar as informações que eu tenho nessa minha máquina client, a nossa máquina de engenharia, e vai jogar lá para dentro do nosso servidor do Virtual Dog. A partir de agora vocês podem ver aqui que, por exemplo, eu tenho duas versões dentro do meu servidor do Virtual Dog com as respectivas datas e horas de cada uma delas, o usuário que fez a alteração, assim como os motivos de mudança e os comentários que eu coloquei em cada uma delas. Está ok? Bem simples, né? Então, basicamente, esse seria o passo a passo de utilização da ferramenta. Quando você faz um check-out, baixa para a sua máquina a última versão que você quer trabalhar, faz as alterações abrindo com o editor, depois disso você cria uma nova versão e executa o check-in. O que a gente costuma comentar é que o Virtual Dog não é uma ferramenta intrusiva. Então, observem que eu ainda para fazer as alterações precisei do meu Machine Edition. O Virtual Dog vai cuidar de toda a parte de gerenciamento dos seus ativos, a parte de versionamento e de backup automático. A parte de download, de upload, por exemplo, descarregar alguma coisa, fazer algum tipo de alteração, você ainda vai utilizar as ferramentas que você utiliza já cotidianamente. Ok? Só para mostrar mais alguns exemplos aqui de alguns tipos de dispositivos que a gente tem, vou pegar um CLP da Siemens, por exemplo. Tem um CLP da Siemens aqui com uma porção de versões e eu quero comparar a versão 7 que, pô, não está muito legal, está dando pau na minha máquina na versão 7 e eu quero comparar com a versão 4, que eu sei que a versão 4 era uma versão que estava muito boa e eu sei que funcionava bem a minha máquina. Eu peço para comparar com um clique direito e ele me mostra visualmente, através do Smart Compare, a diferença entre a versão 4 e a versão 7 a nível de cada um dos blocos FBs, OBs e afins, de acordo com a linguagem de programação que aquele bloco foi feito. Então, assim, o version log é totalmente compatível com Leather, FBD, SCL, STL, GraCES, GrafSet, enfim, não importa o tipo de linguagem de programação que você tem dentro do seu programador, ele vai ser compatível e dentro do Smart Compare ele te dá exatamente quais foram as alterações que você teve de uma versão para a outra. Isso fica muito mais fácil para você ter a rastreabilidade do dia a dia de vocês e todas as alterações que foram feitas. Além disso, notem que você também tem um timestamp assim como o usuário e os comentários que foram feitos. Ok? Vou pegar aqui um outro exemplo de supervisório, por exemplo, o nosso conhecido iFix e vou comparar, por exemplo, a versão 2 do iFix com a versão 1. Vou clicar com o direito e comparar com a versão anterior. Ele não faz só o gerenciamento de CLPs, né? Como o Texima comentou, ele faz de uma porção de outros tipos de componentes e dispositivos de automação. Então, Supervisório também é um deles e pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia para fazer esse tipo de gerenciamento na nossa planta. Então, no iFix, por exemplo, ele comparou as duas versões, a versão 1 com a versão 2 e ele me dá graficamente aqui que, por exemplo, a minha base de dados chamada Sample, ela, na versão 1, existia uma tag chamada Alarm 1 e na versão 2 não existe mais. Essa tag foi apagada na versão 2 com todas as informações que eu tenho da minha tag. Isso é o mais importante se eu precisar reestruturar ou recriar essa tag de alguma forma. Assim como ele pega informações também de, por exemplo, RCM, RCC, que são as receitas masters do iFix, que na versão 1 não tinha e na versão 2 eu criei. Tag groups também. Então, por exemplo, quando eu faço uma edição de tag groups, ele também mostra para mim quais foram as alterações, a parte de histórico, também tem a mesma coisa, imagens que são as nossas telas. Então, ele fala, por exemplo, que a minha tela example change batch report na versão 1 está diferente da versão 2. Dependendo do tipo do supervisório, ele te traz algumas informações um pouco mais ricas, por exemplo, informações relativas ao objeto que teve alteração, outros não mostram, enfim, depende do tipo de componente que a gente está trabalhando. Supervisório, PLCs e HMs também, um outro que vale a gente comentar aqui, PDF, por exemplo. Imagine que a gente vai esbiltar um projeto elétrico de 300 páginas. Pô, fazer comparação de projeto elétrico às vezes é bem chatinho pela quantidade de alterações, mas dentro do version dog, se você pegar o seu eplan, o seu autocad, o seu catia, não importa, jogar ele para PDF, por exemplo, e mandar comparar uma versão com a outra, ele consegue me dar graficamente quais foram as alterações encontradas. Nesse caso aqui, eu tenho um fluxograma pneumático, eletrônico, desculpa, e ele me dá esse tipo de nível de detalhes. Imagine que, sei lá, eu tivesse aqui um esquema elétrico e um relé tivesse aberto e no outro tivesse fechado na minha outra versão, ele daria exatamente qual é o ponto que eu tenho de diferença. Tá ok? Imagine que tudo isso que a gente conversou até agora é relativo à parte, só voltar aqui ao meu CLP, a parte de histórico de mudanças, é o que a gente comenta sobre a parte de versionamento. Existe também a parte de backup automático dentro do version dog. O que é isso? Imagine que esse meu CLP Machine Edition que a gente acabou de criar aqui, todo dia, ao meio dia, eu quero que ele faça um backup automático. Ele faça literalmente um upload do conteúdo que eu tenho lá dentro da minha CPU. Eu consigo programar aqui nessa minha outra aba o backup automático, o disparo do backup automático desse meu CLP ou, por exemplo, do meu supervisório iFix. Então, esse meu supervisório iFix, ele está disparando, eu tenho todo o meu histórico de versão aqui deles, eu tenho três versões desse meu supervisório iFix e eu também tenho, todo dia, eu estou fazendo um backup automático desse meu supervisório iFix. Assim que ele termina esse backup automático, ele faz dois tipos de comparação. Ele compara a versão do servidor com o backup que ele acabou de fazer, o backup anterior que ele tinha guardado lá dentro do servidor com o backup que ele acabou de fazer e nos mostra se está igual ou diferente. Então, ele compara a última versão que ele tem no servidor, qual é? A três. Está igual ou diferente com o meu backup que eu acabei de fazer? Está igual. O backup anterior que eu tinha lá guardado no meu servidor? Está igual ou diferente do que eu acabei de fazer? E ele te dá esses resultados. Além disso, ele tem o opcional de te enviar um e-mail. Então, sempre que der igual, diferente ou der algum erro, você recebe e-mails disparados automaticamente pelo version dog. e foi esse teste que eu fiz. Eu peguei a lista de participantes do nosso webinar e criei um grupão e mandei o version dog disparar esse backup automático, disparar um e-mail para essa lista de participantes do nosso webinar. Depois, deem uma olhada na caixa de e-mails de vocês. Talvez não chegue de todos como na caixa de entrada, talvez chegue no lixo eletrônico e eu fiz isso na última sexta-feira. Então, sei lá, se você fez a inscrição ontem, por exemplo, talvez ele não esteja carregado. Mas, de modo geral, todos que estavam na lista devem receber um e-mail parecido com esse. Então, dentro dele, o que ele fala? Ele mostra para mim o disparo do meu backup automático e fala se deu igual, diferente, não comparado ou com erros. E, além disso, só mover ele para a caixa de entrada, ele gera um arquivinho para mim do version dog aqui com alguns detalhes. Esses detalhes aqui ele te mostra os detalhes da comparação do meu smart compare. Então, você tem o opcional de receber um e-mail, depois confiram aí na caixa de e-mail de vocês, sempre que você dispara um backup automático. Isso é bem legal porque você consegue ir acompanhando como está o desenvolvimento da sua planta, se está tudo igual, se tem gente mexendo sem usar o version dog, enfim. Saindo um pouco dessa parte do version dog do user client, vou comentar sobre a parte de relatórios que faz parte dos três pilares que a gente comenta do version dog, versionamento, backup automático e essa parte de auditoria dele. Então, o version dog basicamente tem dois tipos de relatório. O report client, que é quando você instala o version dog, ele gera esse executávelzinho e também tem um outro que eu gosto bastante que é o web report. O que é o web report? É um relatório web mesmo, tipo, você entrar no globo.com, você consegue ter acesso ao relatório do version dog, desde que você tenha um usuário cadastrado do version dog e você consegue acessá-lo através de qualquer computador que você tenha na empresa que tenha acesso ao servidor do version dog. Então, vou entrar aqui com o meu usuário e senho que eu utilizo na Aquarius. Como eu disse, ele também está integrado com o AD. Então, vou fazer login aqui com o meu usuário Vinícius e eu tenho alguns relatórios aqui que o version dog me traz. Por exemplo, estatísticas do job. Job são os backups automáticos. Então, ele me mostra, os backups automáticos, quanto eu tenho que deu erro? Dois deram erro, um deu igual e o outro deu diferente. Por que deu diferente? Eu posso clicar aqui nele e ele mostra para mim na web quando foi executado o último backup automático, deu diferença, mas deu diferença com o quê? Backup com o backup anterior está igual. O que deu diferença? Ah, deu diferença da versão com o backup. Então, o que isso quer dizer? Provavelmente, alguém foi lá e descarregou na cara do CLP sem utilizar o version dog. Por isso que quando ele fez o último backup automático, deu diferença do backup com a última versão que estava no servidor. Além disso, eu tenho alguns outros relatórios aqui. Por exemplo, log de componentes. Log de componentes, a gente consegue rastrear tudo que foi feito dentro do version dog. Então, vamos pegar aqui o dia de hoje, por exemplo, dia 23. O que a gente fez? Olha aquele CLP que eu estava mexendo. Machine Edition. Ele me dá exatamente qual é o tipo de componente. O que eu fiz nele? Olha, eu fiz um check-in. Ah, eu criei uma nova versão. Mas quem criou essa nova versão? Ah, quem criou essa nova versão foi o usuário do Vinícius através da máquina X. E ele criou a versão 1. Nessa data e nessa hora. Então, assim, você consegue puxar relatórios de, por exemplo, pô, eu quero saber semana passada qual foi o componente que mais teve alteração. Ah, foi o CLP da máquina X. Pô, por que que teve tanta alteração? Teve alteração porque a máquina está com problema, o pessoal está fazendo muito force, está fazendo alguma coisa muito esporádica, enfim. Você consegue acompanhar essa evolução que você tem até para relatórios de manutenção ou, por exemplo, um acompanhamento do trabalho que alguém dentro da empresa está executando. Então, dentro do version dog você tem uma porção de relatórios relativos aos seus componentes e aos seus backups automáticos também. Só para a gente encerrar essa parte de relatório, eu queria mostrar para vocês uma funcionalidade que tem no version dog que é relativo a um aplicativo. Existe um aplicativo para celular. Eu gravei esse vídeo ontem, é o meu celular pessoal mesmo, ontem à tarde. você instala o aplicativo do version dog no seu celular, você entra com o seu usuário e senha e aponta qual é o servidor que você quer se conectar e você consegue puxar todos os relatórios dentro do seu próprio celular. Além disso, ele tem algumas funçõezinhas legais que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Eu vou pausando e explicando para vocês. Então aí, estou com o meu celular mesmo, particular aqui, instalei o version dog, tenho lá minha pastinha, tenho o íconezinho do version dog aqui em cima, eu entro no ícone do version dog, ele não pediu o meu usuário e senha aí porque eu já tenho o meu usuário e senha salvo, senão ele pediria da mesma forma que a gente já tinha visto. E aqui, olha o relatório que a gente já tinha visto, eu consigo ver exatamente os relatórios dos backups automáticos e dos componentes através do próprio version dog. Eu cliquei ali nos diferentes e eu consigo ver ali qual é o componente, qual o último backup que foi feito e o que que deu de diferença, deu versão com servidor, enfim. Aqui eu tenho todos os tipos de relatórios disponíveis no version dog, inclusive são aqueles mesmos que a gente tem via web, então através do seu próprio celular, através de um aplicativo, você consegue ir acompanhando esses históricos. Além de você ter essa visão gráfica, você tem uma visão histórica, literalmente, você acompanha aí ao longo do tempo como é que foi desenvolvendo os seus backups automáticos, se deram erro, se estão todos iguais, diferentes, enfim. Vou voltar só aqui e por fim existe uma funcionalidade bem legal que é de scanner de QR Code. Imagine que, por exemplo, na nossa planta, em cada um dos nossos componentes do version dog, eu coloco um QR Code. Coloco um QR Code na cara da minha HM, no computador do servidor do meu supervisório, do meu CLP, enfim. O que eu posso fazer? Com o meu aplicativo do version dog, eu posso escanear esse QR Code, que é o que eu vou fazer agora, escaneei um QR Code que eu tenho aqui no meu computador, e ele mostra para mim as informações do meu componente, tá bem? Então, a partir do momento que eu escaneio o meu CLP da Siemens, por exemplo, ele identifica o que é o CLP da Siemens da área X da máquina Y e já dá para mim algumas informações, por exemplo, qual foi a idade do meu último backup realizado, se a minha CPU está em falha, se não está, me dá uma série de outras informações do meu CLP. Isso é mais uma funcionalidade que tem no version dog que você consegue capturar pelo celular. Eu acho que de funcionalidade é isso, deu para a gente ter uma boa visão de como funciona, daria para a gente passar algumas horas mostrando funcionalidades desde backup de IHM, supervisório, até, por exemplo, de imagem de computador, isso é uma funcionalidade bem bacana que você tem no version dog, imagina que você tem um sistema um pouco mais obsoleto e você tem bastante receio de que dê problema no computador, a gente consegue fazer uma imagem de forma automática através do version dog desse dispositivo. Ok? Vou passar a palavra para o Techima de volta. Agradeço a disponibilidade e o tempo de vocês, qualquer dúvida é só chamar que a gente conversa. Muito obrigado por enquanto. Bom, tranquilo, Vinícius, muito obrigado pela demonstração. Então, pessoal, só para finalizar então aqui essa apresentação, eu vou mostrar para vocês aqui então quais os ganhos que eu tenho com a implementação de um sistema de gestão de mudanças. Então, a primeira delas basicamente é o sistema de gestão de mudanças ele é justificado pela redução do número e duração de paradas. Então, eu até vou fazer uma pergunta para vocês, clientes, que estão aqui assistindo a esse webinar e talvez vocês saibam melhor do que eu, qual é o custo de uma hora de planta parada na empresa de vocês? Principalmente quando essa parada é provocada por uma falha em algum equipamento e vocês acabam perdendo tempo procurando o backup mais atualizado, se é que tem algum backup. Então, normalmente, o custo de uma hora de planta parada na maioria das empresas é maior do que todo o custo do sistema, produto mais serviços. Eu posso até citar aqui um exemplo de um cliente nosso que hoje utiliza a solução do version dog que é a Cooper Sucker. A Cooper Sucker ela teve um problema de um force que foi deixado nos CLPs, um force não autorizado e isso causou uma falha que fez com que o navio que estava atracado no porto tivesse que ficar uma hora a mais lá no porto e uma hora a mais lá no porto para quem não sabe custa muitos para não dizer milhares de dólares. Então, praticamente em uma hora que em uma dessa hora de prejuízo que a Cooper Sucker teve, ela já pagou todo o produto e serviço. Então, ela já teve o retorno disso em menos de uma hora. Então, falando assim de uma forma bem resumida, essa solução de gestão de software ou version dog é como se fosse uma policy de seguro. Então, normalmente os usuários, os clientes, eles não percebem que precisam dela até que alguma coisa aconteça. Só que quando acontece algum problema e muitas vezes pode acontecer até um acidente, aí é tarde demais. Então, você provavelmente vai ter um grande prejuízo financeiro. Pessoal, da minha parte de apresentação é isso e antes que eu abra aqui para a gente poder tirar as dúvidas, eu vou deixar com vocês aqui, então, o tema do nosso próximo webinar na semana que vem que é a parte de gerenciamento de alarmes, a gente vai falar do Process View e assim como o Paiola disse no começo, nós vamos repetir os dois primeiros temas que é a parte de supervisão e controle que é o IFIX e a parte de base de dados industrial que é o História. Então, eu já tenho as datas aí, 13 de agosto e 20 de agosto, faça as suas inscrições para quem não pôde assistir ou assistiu só uma parte ou quiser assistir de novo também, não tem problema, então, está aí as datas. Pessoal, então, eu agradeço a presença de todos e a partir de agora então, a gente vai responder todas as dúvidas. Paiola, você também quer fazer alguma consideração final? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius, tá? Vinícius, nesse caso, né, do version 9, fazer um backup da máquina completa, né, que nem você falou, né, que ele faz uma imagem, né, no computador, como que é o processo de restauro depois, a partir desse backup efetuado? Eu tenho essa dúvida, porque eu nunca vi isso ser feito. Paiola, o processo para você restaurar é tão simples quanto o processo de backup automático mesmo. Existe uma ferramenta integrada dentro do version dog, que é uma solução dele de imagem service, que ele usa uma ferramenta de backup para fazer a imagem desse computador, e esse computador, você faz a imagem com ele ligado, esse é um dos grandes diferenciais, né, porque imagine que você não pode simplesmente desligar um servidor de produção só para você fazer a imagem dele, né, e muitos softwares para fazer ghost, você precisa desligar o seu sistema para você fazer esse tipo de imagem. O version dog, você não precisa desligar, então você consegue fazer com ele a quente e para você restaurar, no momento que você faz um checkout desse componente, você tem uma opçãozinha para esse componente de restaurar a última imagem, e a partir daí é só um wizard, um passo a passo mesmo de você falar, ó, eu quero pegar essa última imagem e jogar no computador XYZ. A partir desse momento, ele desliga o computador realmente, e daí começa a fazer o processo de restauração dessa imagem. Mas é um processo bastante simples e é, acho que um dos grandes diferenciais que tem, você não precisar desligá-la para fazer essa imagem e o processo de restauração é tão simples e intuitivo quanto um processo comum que você pode fazer na sua casa quando faz um ghost do Windows, por exemplo. Pô, isso é legal. Eu não sabia como que era. Bacana, é mais fácil do que mais de nada. Participantes, por favor, sintam-se à vontade aí para levantar a mão, abrir o microfone ou fazer alguma pergunta no chat. O espaço agora está aberto para isso. Chegou uma pergunta do Rodrigo se o version dog é capaz de fazer o backup diretamente do PLC que está rodando no campo ou se é necessário algum tipo de intermediário. Rodrigo, é capaz de fazer o backup automático diretamente do seu CLP em campo sim. Imagine que você tenha uma rede de automação e nessa rede de automação a gente vai comunicar, vai colocar um servidor de version dog e desse servidor você tem acesso a essa rede de automação ou se você não tiver acesso a essa rede de automação a gente pode colocar o que a gente chama de agents. O que é um agent no version dog? Imagine que você tem essa rede de automação e você tem um computador de engenharia nessa rede de automação e o computador de engenharia consegue comunicar com o servidor do version dog. Então o servidor do version dog vai fazer uma requisição de, por favor, faz um backup automático para mim do CLP-X. O seu computador de engenharia que está na rede desse CLP na rede de automação ele vai fazer um upload desse seu CLP e vai jogar lá dentro do nosso servidor do version dog. E o processo dele de backup automático é exatamente o mesmo processo que você utiliza para fazer o seu upload. Lógico que ele roda em background ele não não vai aparecer por exemplo o seu step set abrindo nem baixando as suas DBs enfim ele faz tudo isso em background mas é exatamente o mesmo processo ele faz um upload exato do seu CLP ou do seu supervisório da sua IHM exatamente completo da mesma forma que você faz com a ferramenta rotineiramente. Chegaram mais duas perguntas aqui a primeira para adquirir o version dog quais informações devemos solicitar para o orçamento tipos modelos de PLC software documentos tem alguma informação adicional que é necessária que pergunta é o Maurício seguinte Maurício boa pergunta cara a todo momento eu falei sobre componentes então basicamente a licença do version dog é baseada na quantidade de componentes na quantidade de backups automáticos e na quantidade de usuários que a gente quer então imagina que a gente tem uma planta com 300 componentes só que desses 300 para mim importante fazer backup automático são só 20 então nós temos 300 componentes 20 backups automáticos e olha minha manutenção nós somos em 10 pessoas então são 300 componentes 20 backups automáticos e 10 usuários essas são as informações que a gente precisa para orçar uma licença de version dog além disso esses componentes para a gente ver a compatibilidade total com version dog é interessante que você levante o tipo do componente e qual é o programador desse componente então eu tenho um um S7 414 por exemplo tá ele está programado com o que? com Tia Portal ou com Stepset Clássico? você passando para a gente a quantidade de componentes backup automático número de usuário e quais são esses componentes a gente consegue orçar maravilha a outra pergunta é se o version dog pode ser redundante se o servidor pode ser redundante quem pergunta é o Júlio boa Júlio seguinte cara como é que funciona essa redundância do version dog em alguns lugares o pessoal faz uma redundância de máquina virtual mesmo como se fosse um cluster por exemplo ou existe uma ferramenta dentro do version dog também que ele chama de satélite ou de redundância server mas basicamente imagine que por exemplo você tem duas plantas ou dois servidores se você precisar a gente pode espelhar a informação dessas duas plantas em um local centralizado ou a gente pode espelhar essa redundância entre os dois servidores então a gente pode centralizar tudo em um local separado ou a gente pode jogar uma informação de um servidor para o outro que seria uma redundância mais comum digamos assim legal pessoal mais alguma dúvida aqui pelo chat eu não vejo mais nenhuma aparece mais uma o Maurício pergunta se tem algum procedimento para backup de aplicações de controladores redundantes ou escada redundantes algum procedimento específico para isso Maurício vamos para os escadas primeiro imagine um iFix por exemplo que são pastas totalmente distintas você tem uma pasta em cada servidor no primário secundário não existe nenhuma configuração diferente o que a gente vai fazer é literalmente uma cópia dessa pasta então a partir do momento que a gente vai copiar toda a aplicação tanto do primário quanto do secundário a gente vai ter um backup automático desse meu supervisório em CLPs por exemplo com 400H a redundância do 400H da Siemens quando você faz backup você aponta para um IP então quando você dispara o backup automático nesse IP ele vai backupar aquele IP como eu tenho o hardware declarado lá dentro do meu version dog a partir do momento que ele não conseguir bater naquele IP ele já vai identificar que é um S7400H e ele vai bater para o outro IP da redundância da minha CP tá ok então para o version dog é transparente ele consegue trabalhar tranquilamente para sistemas redundantes tanto para CLP quanto para SCADA eu dei um exemplo aqui de iFix e de Siemens mas você consegue fazer exatamente para todos os outros da mesma forma pessoal a gente passou um pouquinho do tempo mas acho que foi muito bom para tirar algumas dúvidas eu só gostaria de dar uma mensagem final até conversando com o Vines ontem mesmo a gente estava falando muito sobre isso o Vines falou uma coisa importante do version dog é que ele é um sistema desenhado para ser não intrusivo e eu acho que esse é um ponto muito importante a implantação de uma tecnologia como essa não é uma implantação de meses a gente está falando de uma implantação de uma semana às vezes para um projeto até de médio grande porte e a gente está falando aqui de uma tecnologia que tem que ser usada no dia a dia por aquelas pessoas que sempre fizeram as alterações nos programadores dos PLCs ou mexeram nas telas do supervisório e que eles não vão querer ter alguns passos a mais para entrar para sair para mexer então tudo isso que o Vinícius estava mostrando é o dia a dia do cara que faz a gestão da ferramenta é o cara que está preocupado em fazer a gestão das mudanças entender sobre os backups automáticos se eles estão sendo feitos da maneira correta ou não todo o restante do sistema ele é feito para ser transparente para ser uma casca que muitos usuários não vão nem perceber que existe a ideia do sistema é exatamente interferir o mínimo possível nessa rotina diária de quem faz a mudança então o cara que sempre programou lá no software de programação da Roca ou da Siemens ou da GE ele vai continuar fazendo a programação do jeito que ele sempre fez o cara que mexeu na edição da tela do iFix do Intouch etc mesma coisa só que agora com uma segurança muito maior de saber onde está o backup ele ser feito de maneira automática garantida no momento de emergência puxa caiu um raio lá queimou o PLC bota o meu superparte para funcionar e cadê o último backup puxa não sei quem faz o backup disso é o Zé o Zé está de férias e agora não tem mais essa do Zé está de férias a coisa está resolvida e está ali a mão está disponível e sem dúvida nenhuma se alguém editou se alguém criou alguma programação a mais então como o Teixima bem comentou é um sistema que você não vai conseguir justificar para a sua diretoria de que puxa você vai ter uma eficiência maior produtiva ou que você vai reduzir enfim o número de horas de fabricação ou que você vai ter uma maior qualidade do que você produz não você na verdade trabalha com esse sistema e a justificativa dele é pelo caminho da segurança ele funciona realmente como se fosse uma pólice de seguros você não vai precisar dele até a hora você não vai saber o valor dele até a hora que você realmente precisar dele e aí você realmente tem essa grande diferença de poder ter tudo a mão e não ter que esperar horas às vezes até se surpreender por descobrir que você não tem um backup nenhum de um projeto para você que levou meses para ser desenvolvido e ter que operar cegas então isso é bastante importante relevante sobre o sistema Vini Steshima vocês têm algum comentário final? Não da minha parte está ok Paiola Acho que também não Paiola se tiverem mais alguma dúvida tem os nossos contatos aí no último slide fiquem à vontade para entrar em contato com a gente Maravilha pessoal não percam tempo não fiquem à mercê dessas situações mandem um e-mail para a gente sem compromisso a gente envia para vocês uma cotação se for necessário a gente pode replicar essa conversa para outras pessoas dentro da sua corporação então vamos movimentar aí vamos fazer acontecer muito obrigado pela presença de todos até quinta-feira que vem esse vídeo vai estar no YouTube se possível ainda hoje se não com certeza amanhã assim como os outros demais de todos os webinars que a gente fez até agora tá obrigado pelo tempo de vocês bom almoço e bom restante de semana abraço obrigado pessoal boa tarde valeu pessoal um abraço e aí Obrigado.